Deixa eu mostrar umas coisas pra vocês, vamos falar um pouquinho daqueles anos da morte do Getúlio? Vamos falar um pouquinho? Olha só, ó. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Aqui, ó. Esse senhor aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Mohamed Mossadegh. O Mohamed Mossadegh, pesquisem aí, ele foi primeiro-ministro do Irã e ele cometeu um grande pecado, né? Ele nacionalizou o petróleo. Ele nacionalizou o petróleo. Aí, o que aconteceu? Derrubaram ele. Na época do Mossadegh não tinha a Revolução Colorida, ia na bala mesmo. Hoje tem, mas naquela época sem a bala. Então pagaram o general lá e deram o golpe nele. Mas é terrível, gente. O Mossadegh cai em 53, o Getúlio cai em 54. Só que o Mossadegh, ele produziu uma fissura tão grande no Irã que um quarto de século depois iria dar no Etolá Comini. Vamos dar o like, pessoal. Vamos dar o like. É, exatamente. É o pecado da nacionalização de segurar o dinheiro aqui, né? Segurar o dinheiro aqui. Ó o Cris Lê. Comandante, parabéns pelos 400 mil. Estamos juntos há muito tempo. E vamos continuar juntos, se Deus quiser. Ó, eu vou contar uma história pra você. O atentado do Carlos Lacerda. Vamos conversar sobre o atentado do Carlos Lacerda, Pedro? Foi bom se ele lembrar. O Carlos Lacerda foi o seguinte. Foi dia 5 de agosto de 1954. O Lacerda foi fazer um comício e ele descia o pau no Getúlio. E ele tinha uma escolta que era o major da aeronáutica chamado Rubem Vaz, que virou túnel agora no Rio de Janeiro. E ele tava voltando pra casa, dois pistoleiros tentaram matar ele e acabaram acertando o major Weiss. É a história oficial. Eu acho que, às vezes, que eu morei no Rio de Janeiro, eu morava ali perto. E eu sempre passava lá na rua Tonelheiro 180 e eu ficava olhando aquele prédio. Ficava olhando aquele prédio. Eu ficava olhando. Às vezes eu ficava 10 minutos lá olhando porque, poxa, passou a história ali, gente. Ali foi um pedaço da história, né? Ali ocorreu a história do Brasil. E as investigações foram andando, 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 né? E apontavam pro Palácio do Catete. O Getúlio viu que era uma armação pra derrubar ele, que a coisa tava armada pra derrubar ele. E acabou se matando. Ele evitou uma guerra civil, tá, gente? É, Vitor, eu já falei que o problema não é esquerda e direito, né? Mas o pessoal vai ter que passar por isso. Não adianta, né? Um dia as pessoas vão chegar nesse ponto. Agora, se tiver que passar pelas coisas ruins que a gente tá tentando evitar, não há o que eu possa fazer. A gente tá fazendo o possível pra unir o país e pra evitar essas coisas. Mas, mas eu penso assim, se não tiver como, aí não é o que fazer, né? É, Wagner, mas a gente também não pode esperar a perfeição das pessoas, né? Talvez se o Getúlio não fosse presidente, o Brasil tivesse rachado. Talvez se não, olha gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Muito cuidado com as críticas que vocês fazem à personagem da história. Porque a nós, no lugar deles, talvez tivéssemos feito igual ou pior. Igual ou pior. Eu ainda acho que nós vamos passar por muita coisa ruim por essa desunião nacional. Mas não há o que eu possa fazer. Nós estamos tentando, nós tentamos, tentando unir o Brasil. É, eu vi lá o pessoal se manifestando na live do Fernando. Mas eu acho que tinha bastante gente, foi bom. Gente, as pessoas que não querem unir o país, paciência. Tudo na vida é uma relação de causa e consequência. Você faz uma coisa, as consequências vão vir, né? Aqui, ó. Tem um livro do Conversations with the Crow. Fala que a Cia tá por trás do assassinato desde o primeiro mês. Não duvido, não. Beto, eu acho que vão tentar derrubar qualquer presidente. Quem quer que entre o ano que vem vai ter uma vida difícil. Porque, na verdade, o que se quer no Brasil... Nós estamos num cenário ideal, né? A gente tá com o jeito que o diabo gosta, né, gente? É o povo dividido, né? É a maravilha. Pro globalismo, o Brasil é uma maravilha. É o melhor lugar do mundo pra ganhar dinheiro. Vê se a turma do globalismo consegue ganhar dinheiro na Rússia. Não consegue, cara. Não consegue. Porque o povo lá... O país tá unido, né? Tá unido no tacão, mas tá unido, né? O globalismo, ele precisa da desunidade. A discórdia, gente. Essa turma que vem aqui falar bobagem, na verdade, elas estão ajudando os caras. Mas também não é algo que você possa fazer, né? Porque isso é o de cada um, né? Isso é o de cada um. É o de cada um. Obrigado.